Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal da Tanta Vida, eu sou o Yokai, o vídeo de hoje é um FD do episódio 13 do Blade. O episódio passado foi bem complicado, esse episódio teve coisas também estranhas, não foi um bom episódio, mas não foi tão ruim. Bom, eu sabia que eles conseguiam adaptar em geral, de maneira razoável, o anime, pelo menos o mangá no caso. Tem algumas partes que eles querem adaptar, pelo menos, não fica bom, podia ser melhor, é prejudicado pelo contexto total, as partes são prejudicadas pelo todo, ou seja, o todo ele tira a potência de certos momentos que podem ser bons no anime, e tem muito momento que é ruim mesmo, então tem o que fazer. Nesse episódio teve de novo mudanças e cortes no mangá, do anime pro mangá. O que eu posso dizer? Eles adaptaram 3 mil tancos, ou seja, um tanco e meio, que são o 26, ou o 27, aqui na Conrad, e o 28, tá quase chegando no limite do que a Conrad publicou, né, eles já estão adaptando tudo isso. Foi bacana, alguns pontos, alguns pontos não foi. Passar o artigo pra vocês e cortar o falo, quando você entra, né? Pra vocês dão uma olhada no que eu escrevi. O artigo eu escrevi mais sobre opinativamente, né, tô tentando não escrever tanto, como eu já tava fazendo antes, que, enfim, rotina, né? Aí, o que eu debati mais aqui? Eu debati um pouco do... do manji, do gate, principalmente do abaiama e do... Porque abaiama é o cara, a braça direito do anotis, e do anotis em geral. Um pouquinho também do rabac. Mas foi uma coisa simples, assim, uma coisa pontual, porque não tinha muita coisa importante nesse episódio. Tirando a luta do git com o anotis, né, que foi legal, e a reestruturação da Mugai Ryu, da Mugai não, da Ito Ryu. É uma reestruturação importante, que é uma espécie de ponto de ruptura, né, do que a Ito Ryu fez até agora. Ela fez um projeto, né, ela fracassou no seu projeto, o anotis fracassou, e agora tem que mudar a... enfim, a postura dele como... como líder da Ito Ryu, e trazer Ito Ryu de volta pras origens, que é a Ito Ryu sombria, né? Nesse episódio, então, tivemos aqui, primariamente, né, a apresentação desse banquete, né, que é a Mugai Ryu em Abaiama, o Abaiama oferecendo pra Ito Ryu, trazendo os membros mais fortes da Ito Ryu, que eram herdeiros de dojo, né, prometidos dojos pra ele, que nem o Abaiama, o Rabac tinha falado que ia prometer dojos pra ele. Pra... pra Ito Ryu e pros membros mais importantes assumirem esses dojos, como membros do shogunato, aí, pra melhorar a esgrima do... dos samurais em geral do país, né? Isso era uma mentira, e o Rabac traiu a Ito Ryu, traiu o anotis. Esses membros importantes e fortes da Ito Ryu foram envenenados, um veneno pra deixar eles meio entorpecidos, né, era um veneno muito forte. Aí eles foram massacrados pelo próprio Rabac e pelo Gitch, os dois que mataram todo mundo, acho que não mostrou na língua. Nem no mangá, acho que só mostra depois. Mas qual é o momento desse esquema, né? Então, o Abaiama, que é o braço direito do Notsu, no mangá, ele não vai no banheiro, ele fica ali, ele luta com a galera, ele perde, ele leva um furo na perna, um furo nas costas, ele quase morre. Eles ficam dias até o, se não me engano, o Magatsu achar ele ali junto com todo mundo massacrado. Eram pessoas muito fortes que estavam ali, né, mas mesmo assim foram massacrados, porque o Rabac é muito forte. E o Gitch também, vocês viram ele lutando com o Mangi, ele dá meio que um couro no Mangi, enfim, o Mangi acaba ganhando por causa da imortalidade dele, um empate técnico e tal. Mas o Gitch não é fraco. Mas ele e o Rabac diziam todos os membros da Ito Ryu que estavam nesse banquete. Só que é muito ruim porque, no anime é ruim porque eles destroem com o Abaiama. O Abaiama não é esse bundão que vai no banheiro e fica, todo mundo morre e quando ele volta tá todo mundo morrendo. Não. Embora ele tenha sido envenenado ali. Ele tava junto na luta, ele perdeu, só que ele foi um sobrevivente. Só uma mudança importante que acontece no anime pro Mangá. E é meio chato. É bem meio chato. Eu achei meio triste, né, faz parte, mas é meio triste. Porque é um personagem legal o Abaiama e ele no anime tá sendo um personagem meio tosco, né. Igual o Mestre Sori, entre outros personagens que foram destruídos no anime. E outras coisas também. Passo os slides pra vocês. São poucos slides, mas só pra passar mesmo. Pra vocês darem uma olhada, eram alguns slides. Uma coisa importante também que mudou em relação ao Abaiama é que, na luta dele com o espião, que eu não lembro o nome, aquele espião da Mugai Ryu, que era um menininho lá, um cara meio jovem, né. Pouca depois da adolescência e tal. Que tava lá monitorando as ações da Ito Ryu pra Mugai Ryu e relatando pro pessoal. Aquele encontro não é bem daquele jeito no mangá. É muito desupertão e muito mal feito na anime. É tipo uma cena idiota ali, ele simplesmente tá de frente pro menino e mata o menino. É uma coisa bem imbecil. No mangá tem uma construção daquilo. O menino ali é encontrado em uma ruela, assim, num prostíbulo. Onde o Abaiama foi ali tirar as satisfações de uma moça que se matou. Porque ele tem relações com essa moça. Eu não sei o certo se era parente dele. Mas ela tava ali se prostituindo. E ela perdeu o namorado por um motivo. Eu não lembro os detalhes, né. No mangá é bem contado. Eu não vou ficar contando especificamente porque eu não li de novo, né. Mas ele vai lá, vai falar com a chefe desse prostíbulo. Descobre que essa moça morreu. E ele sai e encontra esse menino cruzando a rua também. Ele devia estar frequentando o prostíbulo. Ele persegue esse espião. E daí sim ele tem um diálogo com ele. E o espião dá um de arrogante, né. Porque ele acha que o Abaiama tá desarmado. E vai em cima do Abaiama e se fode. Porque a técnica do Abaiama é estranha. Vocês vão ver mais pra frente no anime, provavelmente. Quando ele tiver que lutar de verdade. Por enquanto ele não luta, né. Ele só volta ele matando um moleque. Então, já outro ponto negativo. Aí coisas de diferença. Aí vai a saga do Gitche, né. O Gitche de fato vai lá pedir pro Abaiama liberar a Heiakurin. Porque a Heiakurin não tá com o braço quebrado. Foi estuprada, promete tá grávida. Tá arrebentada. Não vai conseguir juntar a grana que ela precisa pra se libertar, né. E o Abaiama não deixa. Aí ele fala, ah, quero conversar. Quero dar uma missão nova pra você. Vai lá achar o Manji. Porque eu preciso falar com esse imortal desgraçado. É porque eu quero ele pra alguma tipo. Aí o Gitche vai atrás do Manji. Convida o Manji, né. O Manji... É. Não aceita. Eles brigam. Eles lutam. Aí tem uma coisa importante. Essa luta é legal. Ela é bem interpretada. É praticamente igual a do mangá. Só que a coisa importante é. No finzinho dessa luta. Quando a Heiakurin chega pra achar os dois. Acho que vocês perceberam. Aí entra no paradigma da reunião dentro do Ryu também, né. Quando a Heiakurin faz uma reunião. Tem dois personagens que não estão na reunião no anime. Porque são personagens que foram obliterados no anime. Esses dois personagens. Um deles. Sequestra a Rin. E traz ela pra um canto pra chamar o Manji pro pau. Porque o Manji matou muito o membro da Heiakurin. E eles estão querendo vingar esses membros, né. Porque tinham amigos, enfim. Companheiros entre eles. E aí o Magatsu e mais dois membros dentro do Ryu. Fazem essa emboscada pro Manji. Sequestrando a Rin como refém pro Manji vir atrás. Isso é mostrado no volume 27 e 28 praticamente. A batalha do Magatsu e do Gate contra o Magatsu como membro da Torriona. O Gate luta com o Magatsu. É uma luta muito importante. O Magatsu leva... A primeira luta com o Magatsu não é um completo idiota. E não apanha pra caramba. Ele dá pau pro Gate. Ele mostra que ele é forte. Ele machuca bastante o Gate. O Gate se fode bem na luta. E tem uma luta importante. Que vocês viram que o Manji ficou cego, né. E um desses membros. Esse terceiro membro da Heiakurin. Ele usa o mesmo veneno que aquele cara imortal usava numa espada. Então conforme ele luta com o Manji. Vou cortar aqui. Conforme ele luta com o Manji. O Manji perde a habilidade de regeneração. E ele fica cego. Na luta. E o Manji luta cego contra ele. É uma luta bem interessante. Porque esse cara que tá lutando com o Manji também só tem um olho. Então... Mas ele tá vendo e o Manji não tá. Porque o Manji tá cego. A ferida que o Gate fez na luta anterior. Reabre. Que são os feridos mais recentes. Que reabrem de acordo com o mangá, né. Quanto mais recente ferida. Mais fácil dela reabrir. Ele tinha acabado de cicatrizar isso. Porque ele tinha acabado de lutar com o Gate. O Gate. E daí ele luta com esse cara. Leva um pau desse cara. Porque o Manji sempre leva um pau de todo mundo. Ele fala. Ele explica porque leva um pau de todo mundo. Porque ele é desleixado. Ele matou 100 pessoas. Sem ter regeneração uma vez. Ele tem um monte de cicatriz por causa disso. Mas ele não apanhava do jeito que ele apanha hoje em dia. Por quê? Porque ele é um bobão. O Manji ficou bobão. Porque ele... Embora doa pra caralho, né. Ele não fala na hora que ele fala com o Rabat. Vai pra caralho, leva uma porrada. Mas ele... Mesmo assim leva, entendeu? Deve ser no cortão à toa. Então tem todo esse esquema aí da Arin ser sequestrada. Dela conseguir escapar sozinha. Ela desloca o dedo. Ela se arrebenta pra ir atrás do Manji. E ninguém resgata ela. Ela vai atrás na semi-batalha. E ela encontra o Manji vencendo esse cara. Essa luta desse cara que tem um olho só contra o Manji cego é muito importante. Porque mostra as fraquezas do Manji, né. Além dele ser um completo bobão. Ele luta porque ele vive apanhando. É uma luta legal por causa do Magatsu também. Porque o Magatsu luta com o Gichi. E um outro cara luta com o Gichi também. O Gichi ganha dos dois. É, o Magatsu e o Gichi meio que empata. Mas ele acaba ganhando por causa de uma circunstância ali do Mangá. E o Magatsu fica vivo. Mas larga o Magatsu lá. Deixa o Magatsu inconsciente. E vai embora. Aí sim o Manji vai encontrar o Rabaki. Mas antes disso tem todo esse esquema da Ito Ryu também. É fazer essa reunião. É juntar os membros que sobraram, né. E o Anuncio tomou essa decisão de queimar o dojo deles. E ir pra sombra, né. Tipo, fracassei na minha missão. Fiz bosta. Confiei no Shogunato. O Shogunato me traiu. Rebentaram com o meu bando. Agora a gente volta pra escuridão. Tentou uma vingança. Vamos ir pra... Enfim, possuir o mundo, né. Não vamos mais nos aparecer em público. Cada um vai pra um canto. Todo mundo sobrevive. Depois a gente planeja uma vingança. Essa é a ideia do Anuncio. Bem, ele perdeu o plano dele. De consolidar a Ito Ryu como estilo de samurai. Como estilo de espada forte. Que busca a vitória. E usar armas excêntricas. E o que importa é vencer. E a maluta honrada. Foi por água abaixo. O Anuncio se fudu. Ele vai reunir a galera ali. Fazer reunião. Depois eles debandam. Aí tem novos personagens que vocês percebem, né. Tipo, a Doa e o Izako. O meu mangá tem a apresentação deles melhor. Apresenta o passado da Doa e Izako. Um pouquinho, né. Quando eles conheceram o Anuncio. E quando eles entraram pra Ito Ryu. Eles são membros muito recentes da Ito Ryu. Eles ficam ali. Ah, eles são muito recentes. Tinha uns cinco meses só na Ito Ryu. Só que eu acho. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que é isso. E apresenta eles porque são personagens que são importantes pra frente, né. A Doa e o Izako são aquele gigantão. E aquela mina com a tatuagem, né. Na boca. Não é o lado da tatuagem. Mas aí tem fora isso também que não teve no anime. Acho que são esses detalhes em geral, né. E daí tem de fato todo aquele esquema do Rabak e o Manji se encontrarem. O Manji ser sequestrado. Tem uma cena importante que não aparece que é do Shira também. Que o Shira é mostrado que ele tá na mesma prisão que o Manji. Que o Manji foi mandado. O Manji foi sequestrado, né. Ele quer pesquisar a imortalidade do Manji. O Rabak é ele só por causa disso, né. E ali tem o Shira também. E mostra como é que o Shira tá. O Shira bateu a cabeça pra o Manji no Ryu. Ele não morreu. Mas ele perdeu a visão de um olho. Então ele tem um olho só e nenhum braço. E o Shira tá tudo acabado. E ele é importante ir mais pra frente de novo. Porque o Shira vai... Não vou dar spoiler, mas o Shira vai ser mais importante. O personagem pé no saco de novo. Mais pra frente no anime e no mangá. No anime eu não sei o que eles vão fazer. Mas acho que vão trazer de volta que eles gostam do Shira. Eles gostam da Maki. Eles gostam do Magatsu em geral. As lutas desses três personagens eles estão fazendo direito. Mas é mais ou menos essa a ideia desse episódio. E as diferenças pro mangá. Essa luta que foi pulada dos dois membros da Iturri e do Magatsu. Pode ser pulada. É um pouco chato. Porque ele desenvolve um pouco mais o background do poder do Manji. Enfim, os vacilos do Manji. E a Arin também mostra... No anime ficou muito superficial. Mas no mangá mostra com mais ênfase. E a Arin apaixonada pelo Manji. Enfim, o primeiro amor dela. Da vida dela provavelmente. Então ela tem todo um desespero. E todo um afubamento na hora que ela vai... Enfim, em direção a ele. Depois de ser sequestrada. Que ela consegue fugir sozinha. E ela não tá mais tão inútil quanto... Agora ela tá completamente descartável no anime. Ela fica uma personagem bem besta. Mas no mangá ela tem altos e baixos, eu diria. E mais altos do que baixos. Mas acho que é isso em geral. Aí acaba mais ou menos nessa cena mesmo. Onde o Magatsu foi sequestrado. Mas são essas as diferenças. São essas os acréscimos no mangá. E tá, o episódio funciona mais ou menos. Faz parte, né? Não é perfeito. Não tem muito o que fazer. E bora lá, né? Eles vão continuar cortando coisas. Cortar coisas certas. Provavelmente importantes. Destruindo personagens. Destruindo sagas. E adaptando bem, mais ou menos. Até algumas coisas boas. Que eles podem adaptar. Mas no contexto geral. Acaba ficando meio embaçado. Ficar meio ruim. A qualidade geral da coisa. Mas tipo a luta da MAP. Que é uma ótima luta do terceiro episódio. Do segundo episódio. Ficar meio opaco. Depois de tanto e tanto desgosto, né? Porque o anime deu muito desgosto. E fez muita merda. Mas é isso. Pessoas, obrigado por não virem. Até o episódio 14. Acho que vai ser só uma adaptação de 26 episódios. Não vou começar a correr. Então vai ter muita coisa que vai ficar estranha. Mas é o que tem pra hoje. Eles já estão bem longe no mangá. Mas é isso. Bom, até mais.